E a pânica que afetou o Facebook, o Messenger, o Instagram, o WhatsApp ontem impactou muitas pessoas, muitas relações comerciais e afetou outros sites e aplicativos que utilizam a plataforma como serviço de login, por exemplo. O Down Detector, que é que monitora a instabilidade e interrupção de outros sites, ele registrou aproximadamente um marco de 14 milhões de relatos de erro, um dos maiores da história da internet. Essa vulnerabilidade e realidade será na rede, na internet? Será que nós estamos tão vulneráveis assim? Consultamos a publicitária, professora super conectada, a Lecoga, que nos explica então o que rolou. Oi, Gica. Oi, pessoal. Tudo certo? Pois é. Que dia, né? Como é que estão todos aí após esse praticamente um apocalipse digital, né? Para muita gente, ficar sem Facebook, sem Instagram, sem WhatsApp é sinônimo de ficar sem internet. E a gente sabe o quanto isso pode impactar não só em nós, né? Pessoas físicas que gostam de usar esses canais de comunicação para poder se comunicar com parentes, familiares, amigos, compartilhar a vida, como também para quem tem negócios e também concentra nesses canais a comunicação da empresa. Então, ontem, com essa falha que deixou o Facebook, Instagram e o WhatsApp fora por mais de seis horas, a gente pôde parar para refletir um pouquinho o quanto estamos dependentes dessas redes, né? E o quanto a gente coloca energia, o quanto a gente coloca praticamente a nossa vida ali, né? E o quanto isso faz falta ou não, porque eu também escutei muita gente falando que foram ótimos, foram seis horas super produtivas, onde conseguiram focar no que realmente importa. Então, assim, as opiniões ficam divididas. É fato que essa não é a primeira vez e não vai ser a última que isso vai acontecer, porque conforme a gente vai aumentando a nossa digitalização, conforme a gente vai aumentando o uso de aplicativos e tecnologia, mais suscetível a erro, isso pode acontecer. Falando da falha em si, o que aconteceu foi um erro de DNS, né? Então, foi uma falha de rede, onde, vamos dizer, igual brincaram, né? O estagero puxou o fio da tomada? Não, não foi tanto assim. Mas é como se alguém tivesse digitado alguma coisa errada aí nesse caminho que faz a comunicação entre a rede e nós usuários, e eles não conseguiam restabelecer a conexão. E isso teve um longo processo. Assim como foi mundial, a partir do momento que eles conseguiram consertar, demorou um tempinho para propagar e para que todos nós tivéssemos os serviços restabelecidos, né? Então, fica aqui a minha sugestão para repensar o uso. Como a gente sempre fala aqui, né, Gica? A gente já conversou sobre o fomo, sobre esse medo de estar fora das coisas, de não estar sabendo de tudo que está acontecendo em primeira mão. E é lembrar, né, as redes sociais estão aí, as mensagens estão aí, elas não vão sumir. Não necessariamente a gente precisa ter essa instantaneidade toda que elas demandam da gente. Dá para a gente fazer uma coisa por vez, desacelerar, desconectar, né? Usar todas essas reflexões que estão sendo colocadas aí nas próprias redes pós desse apocalipse. E vamos lá, desconectar para reconectar? Será? É isso aí, Alê. Perfeita, Alê. O meu pensamento também, né? Tem alternativas, pessoal, né? O mundo não vai acabar, né? O pessoal que usa como ferramenta de trabalho utiliza alternativas. Não foque num meio só, né? Eu acho que serve de lição.